Eu recebo aqui com muita honra e alegria o vereador Dilemário Alencar. O vereador Dilemário Alencar é vereador do PTB, é um experiente parlamentar, ex-sindicalista, está na Câmara Municipal de Cuiabá e recentemente foi uma das principais vozes da Câmara que ajudou na interlocução para resolver a crise dos enfermeiros com o município de Cuiabá. O fato de ter resolvido pontualmente essa reivindicação, ela não cria no funcionalismo, especialmente nos médicos, um movimento também de começar a reivindicação de outra categoria. Vereador, boa tarde, é um prazer tê-lo conosco. Boa tarde, de fato, Antero, nós rapidamente procuramos agir para intermediar o fim da greve dos enfermeiros junto à Prefeitura Municipal de Cuiabá. Fizemos uma audiência pública e, na verdade, Antero, principalmente os técnicos de enfermagem, o piso salarial deles é muito baixo. Para você ter ideia, o piso de um técnico de enfermagem de 30 horas está praticamente no valor de um salário mínimo, R$ 750. Então, nós... Pois é, existiram essas duas divulgações. Uma de que era de R$ 700 e pouco e a outra de que era de R$ 1.700. Qual que é o valor real? Na verdade, a categoria é dividida em vários níveis. Tem o enfermeiro, com nível superior a 40 horas, o piso dele é de R$ 1.760. O enfermeiro? O enfermeiro, nível superior a 40 horas. Já o enfermeiro, nível superior a 30 horas, o piso é R$ 1.434. Essa categoria, esses dois níveis de categoria, eles vão receber 11% de aumento no piso a partir de abril de 2015. Agora, acontece o seguinte, tem também os enfermeiros contratados. Esses aqui são os efetivos. Hoje, 60% dos enfermeiros da prefeitura são contratados. Esses contratados, eles vão receber agora, em agosto, 25% de aumento no piso salarial. E qual que é o piso desses contratados? O técnico de enfermagem, nível médio, 40 horas, R$ 952. Já o técnico de enfermagem, nível médio, 30 horas, R$ 711. Então, essa categoria vai receber 25% em agosto. Agora, os enfermeiros vão receber 10% em agosto. Já os efetivos, a nível superior, vão receber a partir de abril de 2015, 11%. E aí vai uma tabela até 2019, que chega a aproximadamente 70%. Então, em cinco anos, eles vão ter uma recomposição no piso na ordem de 70%. Eu percebi que na negociação ficou 5% ao ano, mais o INPC. Foi isso? Ficou garantida. Quer dizer, ficou garantida 5% além da infração. 5% de ganho real, é isso? Exatamente. Na verdade, o projeto de lei que o Executivo vai mandar para a Câmara, isso vai depender da aprovação lá dos vereadores, os vereadores já se comprometeram a aprovar, vai ficar consignado que no mínimo de INPC vai ser 6%. 6% de INPC. Caso o INPC seja mais, a Prefeitura vai honrar mais. Se for menos, vai honrar os 6%. E mais o período inflacional, e mais 5% de ganho real. Por isso está se falando em 11%. Vereador, eu não sei se o senhor tomou conhecimento, a TV Pantanal exibiu, aliás, está na internet, está rodando o mundo inteiro essa imagem, exibiu uma imagem de um amarelinho, de um funcionário da Prefeitura de Cuiabá, que hoje, na apuração da reportagem da TV Pantanal, comprovou-se que ele é professor de MMA, e ele se desentendeu com o cidadão, e agrediu um cidadão na rua, num fraglante abuso de autoridade. Como é que repercutiu na Câmara essa situação? Ou não teve ainda nenhuma repercussão na Câmara? Não, não teve, porque quando a notícia chegou, já tinha sido encerrada a sessão de ontem. Mas eu já liguei para o presidente do Sindicato dos Agendos Amarelinhos, Veja a imagem de você mesmo. Exatamente, já vi, está em todas as mídias sociais. Então, o presidente dos Agendos Amarelinhos vai participar terça-feira, na Câmara Municipal de Cuiabá, de uma tribuna livre. Ele está argumentando o seguinte, que a categoria, nos últimos 12 meses, tem feito boletins de ocorrência de agressões, que já chega a 110 agressões nesses últimos 12 meses. Ele está alegando também que, primeiro, o agente foi mordido na mão, mostrou uma foto. Agora eu vi nas imagens. E hoje também se comprovou claramente o seguinte, que o cidadão caiu e passou a mão na boca do cidadão, mordeu lá, tudo bem. Mas é um fraglante abuso. Exatamente. Quando nós vamos abrir espaço para a associação do sindicato, eles vão fazer a contra-argumentação dele, agora o que acontece, Anteira? Mas não é a categoria que tem que se defender, é o cidadão, individualmente. Segundo o presidente do sindicato, o cidadão fez um boletim de ocorrência, eles vão levar o boletim de ocorrência lá para os vereadores apresentarem. Agora o fato é o seguinte, Anteira, tem alguma coisa errada. 110 agressões nos últimos 12 meses. Nós precisamos também provocar aqui o secretário da SMTU para fazer gestão nessa questão, na qualificação dos agentes. Então nós vamos também convocar o secretário da SMTU para perguntar se há uma política de qualificação desses agentes. Alguma coisa está errada aí. Essa atitude isolada desse agente realmente é reprovável, mas nós queremos ouvir a categoria e queremos, sobretudo, cobrar da SMTU qualificação, um melhor entrosamento com os agentes de trânsito. Porque, Anteira, independente desse fato, os agentes de trânsito também têm feito um trabalho valoroso aqui em Coelho. Sim, sim, a categoria é importante e útil para a cidade. Vereador, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, estou à disposição. E parabéns pela intermediação na greve da enfermagem. Obrigado. Só para dizer rapidamente, Anteira, agora também vai ser os professores. Os professores entregaram a pauta de reivindicação ontem. Estão reivindicando 10,8% de reajuste. Nós também estamos apoiando a luta dos valorosos profissionais da rede municipal de educação. Muito obrigado pela presença. Obrigado. Vamos lá.